De volta às origens. Em coletiva, na tarde da última terça-feira, a diretoria do Sírio de Marabá e o Corpo de Bombeiros confirmaram a realização do Sírio Fluvial e anunciaram uma novidade. Foi feito uma vestoria juntamente com a organização do Sírio, a direção do Sírio, e foi percorrido o trajeto desde o momento de saída das embarcações até a chegada, verificando profundidade o caminho a ser percorrido. E foi constatado juntamente com a diretoria e a nossa equipe de militares que o Sírio está em condições de ocorrer. O Sírio Fluvial, no que tange a parte aquática, está sem problemas. Até resgatando o que acontecia antigamente, a gente vai fazer todo em cima de um barco, um barco conhecido da cidade, e muitas inovações também, porque muitos fiéis que têm barcos grandes dentro da cidade, barcos conhecidos, tiveram o prazer de reformar seus barcos para estarem participando dessa festa. Para garantir uma festa ainda mais bonita, o Corpo de Bombeiros reforça os requisitos de segurança para que os romeiros acompanhem a procissão fluvial. Toda embarcação precisa de regularização. Os pilotos, aqueles que vão conduzir a embarcação, eles têm que estar com a sua habilitação em dia. A embarcação em si, ela tem que respeitar a lotação. E também o primordial é que toda embarcação ela tenha colete de salva-vida e que mantenha uma distância de segurança da principal embarcação que vai conduzir a imagem. Um alerta importante para os devotos que pretendem realizar a queima de fogos durante o traslado. É necessário procurar o Corpo de Bombeiros até quarta-feira para autorização. Foi definido com a diretoria que será feita a vistoria final na quarta-feira para a nossa sessão de atividades técnicas, os nossos militares vistoriantes, que verificarão os requisitos se estão sendo cumpridos para esse tipo de queima. Lembrando que nós temos legislação específica que trata dessa matéria e que para isso é necessário antecipar, ser antecipado a entrada dessa documentação para que seja liberado a queima de fogos. É obrigatório que venha até a corporação e faça a entrada, de entrada na documentação e faça os devidos encaminhamentos que são necessários. Nenhuma queima está sendo autorizada, nenhuma queima poderá ser autorizada se não passar pelo aval da corporação. A Romaria Fluvial acontece nesse sábado, dia 14, com saída aqui do Porto das Mangueiras. A Romaria segue até o Encontro dos Rios e desembarca na Colônia Z30, onde receberá uma homenagem da banda do Exército Brasileiro. Sírio 2023, a fé que alegra a nossa gente.